Não! Bom, durante todo o programa puderam votar na app dos 5 para a meia-noite Qual a caixa de surpresa onde Sofia Ribeira iria enfiar a sua delicada mãozinha? Vocês escolheram e a caixa vencedora é a caixa número 3! É melhor, é melhor! É na caixa Sofia! Na caixa bebê! Não vou meter a mão ali sozinha, estou-te a avisar! Não vais meter a mão sozinha! Não vou meter a mão sozinha! Não vou meter a mão sozinha! Tu queres experimentar as outras então, para teres certeza? Não, vamos meter os dois! Mas eu... Não é mas eu! Ou pomos os dois ou não põe ninguém! Sofia Ribeira, na verdade... Ah, está bem! Mas é Sofia Ribeira! Vamos embora! Quer ajuda? Não, porque olha, deixa eu estar! Isto vai depois à lavandaria! Ah, vamos embora! Então, é três! Vamos lá, damos a mão e metemos lá a mão! Os dois! Ai, Jesus! Mas a tua vai à frente! Não, não, vai as duas! Então assim, vá! Os dois, vá! Não me enganes! Está bem! Vá! Ai, que sacana! Ai! Ai! O que é isto? É sacana! O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Lembras-te? Lembras-te? Então vá! Agora és tu! É nojento, vá! Já toquei! Tira! Tira para fora, o coraçãozinho! Ai, é nojento! Este é nojento! Este é nojento! Este é que... Ai, não está a sair! Ahhhh! Vai! Pega! É o da minha mãe, o do meu pai Jatão e o meu também... Tira para fora. Meu Deus! Tira para fora.